Jeremias, você tava com medo da bêstia? Ah, eu não. Tava, 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 tava. Eu fui tentar com medo, não deu certo. Pode gravar, pode gravar, que eu tô sabendo o que eu tô fazendo, que eu não sei o que, rapaz. Eu fui pra barragem, rapaz. Dava uma roupa minha. Aí ele pegou lá, tinha o que? Uma égua. Aí ele pegou, mas deu o que pra égua? Eu quis tentar com medo, não com medo. Esse pavor que me pegou, João, não me pegou. Tá, a vergia, rapaz, na hora que ele voar, ele veio pro gás, ele caia pra ele chegar ao fogo e ele tá feio na frente. Vem, 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 vem. Tá piada mesmo. Tá todo mundo já bem nozinho, rapaz. Tá todo mundo aqui, rapaz, todo mundo aqui, eu digo aí. Agora eu vou dizer também. O que? Eu vou dizer o que? Não, não vou lhe sujar, não. Você me sujou, vai lhe comer a bichada. Eu vou dizer o que? 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 Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. O gato, o gato, o gato. Aí, ae, ae. Foi eu. Foi. Foi, agora pode eu cair. Não, cara, nem a vida. Peguei os seus filhos. Ai, cara. Eu não vou lhe dizer, sem amor de Deus. F***, rapaz, não foi mais lá. Não, não. Não, não. Tá bom. Obrigado, eu lhe defendo. Eu lhe defendo. Eu lhe defendo. Peguei a mão, peguei. Não peguei a mão, não passou a mão de minha mão. Um homem, que é um homem, um passamundo. Não, não é um homem. Um homem não, rapaz. Vai chorar, hein? Vai chorar, pai. Vai chorar, pai. Vai chorar, pai. Vai chorar, pai.